Hoje, então, nós estamos encerrando a Semana da Adoção, encerrando com chave de ouro a nossa palestrante, a doutora Nara, que mais do que uma parceira de trabalho, eu digo que é uma amiga, porque é muito, muito próxima na batalha realmente da efetivação dos direitos das crianças e dos adolescentes, e sempre que a gente traz uma ideia, que a gente busca o contato para implementar algo novo, os braços estão sempre abertos, a CIGI, eu vejo a CIGI como uma segunda casa. Doutora Nara, parabéns pelo trabalho desempenhado, que bom que a senhora continua conosco, e eu vou ler para quem nos assiste, e também bom dia a todos que estão conosco, sejam muito bem-vindos, essa live vai ficar gravada no YouTube, no período de duas semanas é feita uma edição, e depois fica à disposição, então vocês que estão participando, repliquem para o pessoal da área, o pessoal que quer conhecer um pouquinho mais sobre os projetos de adoção tardia, que queira conhecer um pouquinho mais sobre a adoção internacional. A nossa palestrante é a doutora Nara Cristina Neumann Cano Saraiva, ela possui graduação em ciências jurídicas e sociais pela Universidade Luterana do Brasil, e graduação em administração de empresas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. É magistrada do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, desde 88, tendo atuado nas comarcas de Taquari, Lajeado, Novo Hamburgo, Alvorada, Canoas e Porto Alegre. Exerceu a docência na condição de professora convidada na Universidade do Vale do Taquari, no ano de 2008, tendo participado de diversas bancas de trabalhos de conclusão de cursos de graduação. Atualmente, exerce a função de juíza corrigedora, de coordenadora da Coordenadoria da Infância e Juventude do Rio Grande do Sul, e de secretária executiva da Autoridade Central Estadual do Rio Grande do Sul, para fins de adoção internacional. Doutora Nara, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Bom dia, Sinara. Muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos. Conforme já relatado pela Sinara, nós temos essa parceria, Sinara, já há algum tempo. Eu cheguei em Porto Alegre, depois de percorrer as comarcas do interior, eu cheguei em Porto Alegre em 2015, e a partir de 2016, eu me vinculei à jurisdição da infância e da juventude, tendo atuado em todos os vigios aqui de Porto Alegre. E naquela oportunidade, então, conheci a Sinara e fomos trabalhando juntas, e desenvolvendo toda essa atividade vinculada à infância e à juventude, é extremamente gratificante. Nós trabalhamos com muitas dificuldades, com muitas tristezas, mas o mínimo de resultado na infância enche o nosso coração de alegria. E foram muitos resultados, doutora Sinara. Muitas, muitas. E é uma atividade muito incestante, intensa, né? O dia a dia de um juizado da infância nos traz uma gama de dificuldades, apreensões, mas, ao mesmo tempo, muitas atividades positivas, muitos resultados interessantes e muito alegres e, efetivamente, conforme eu disse, enche de felicidade aquele grupo que trabalha com a matéria. Bom, a proposta hoje, então, é que a gente fale um pouco sobre a adoção tardia e a adoção internacional. Lá em 2016, então, quando eu começo a atuar na área da infância e da juventude, trabalhei nos juizados que trabalham, que exercem essa atividade vinculada à adoção, e depois, em 2018, eu passei, então, a atuar como juíza corrigedora e coordenadora da infância e da juventude. Mas, desde 2017, eu já acompanhava as reuniões da coordenadoria, na condição de magistrada, então, dos juizados da infância, e foi naquele momento que nós começamos a construção do aplicativo adoção. Por quê? Porque, até então, nós vínhamos com uma ideia de trabalho da adoção em que não permitia a veiculação de fotos, de vídeos. O nosso pretendente, ele não conhecia quem eram as nossas crianças, quem eram os nossos adolescentes que estavam aptos à adoção no antigo Cadastro Nacional da Adoção e, hoje, o Sistema Nacional de Adoção. Nós tínhamos, já em 2017, uma ideia de projeto, um projeto lançado pela Corregedoria, em conjunto com a Coordenadoria, que nós chamamos de Busca Ser. Através do Busca Ser, lá no ano de 2017, nós começamos a inserir no site do TJRS informações a respeito das nossas crianças e adolescentes que estavam aptos à adoção. Informações como idade, sexo, se eram portadores ou não de alguma doença. Então, este pretendente, ele identificava no site dados objetivos destas crianças e destes adolescentes. Nós identificamos que, já com o Busca Ser, nós tivemos um incremento de manifestações de interesse para a adoção deste grupo de crianças e adolescentes aptos à adoção. E ali também é preciso que se diga que nós tínhamos esta dificuldade da falta de visibilidade das crianças e dos adolescentes e também a dificuldade vinculada à existência de um número elevado de crianças e adolescentes que estavam no antigo Cadastro de Adoção por força da realidade de que muitos pretendentes declinavam e ainda declinam perfis que são diversos daqueles perfis do nosso grupo de crianças e adolescentes. De regra, a gente fala muito em adoção e tem um perfil muito tradicional do bebê, do recém-nascido. Nós temos um grupo de crianças e adolescentes que estão hoje aptos à adoção que são crianças com um pouco mais de idade, acima de 7 anos, são adolescentes, integram grupo de irmãos, são portadores de alguma doença. Hoje, no estado do Rio Grande do Sul, nós temos um número de 319 crianças e adolescentes nesta condição, que preenchem esse perfil e estão hoje disponíveis, aptos à adoção. Então, apreciando as duas dificuldades que nós tínhamos, aquela falta de visibilidade e aquela dificuldade de colocar em família substituta estes nossos grupos, o que nós chamamos de adoção, de difícil de colocação, nós começamos a trabalhar com a ideia de um aplicativo de FAR. Nos chegou, a doutora Sinara acompanhou isso desde o início, nos chegou a ideia, através do Nilson Ayala, que é um grande parceiro na área de TI, que nos trouxe a ideia, ele é pai por adoção, ele nos trouxe a ideia de um aplicativo de celular que, através dele, então, os pretendentes poderiam conhecer as nossas crianças e os nossos adolescentes. Então, essa ideia nos foi trazida, foi trazida ao Poder Judiciário, e nós firmamos uma grande parceria, Poder Judiciário, Ministério Público e a PUC. E, a partir de então, firmado o termo de cooperação, nós desenvolvemos inicialmente com a PUC, depois integramos com a informática do OTJ, até que, em 10 de agosto de 2018, nós lançamos o aplicativo Adoção. Então, esse aplicativo Adoção, ele pode ser acessado através do Android, através do iOS, baixe o aplicativo Adoção no seu celular, e aquele que não é pretendente habilitado, qualquer pessoa que tenha interesse em conhecer um pouco sobre a adoção, ele pode baixar o aplicativo, e ali ele vai obter várias informações a respeito dos procedimentos da adoção, o que é a adoção, como ele deveria se manifestar se tivesse efetivamente a intenção de adotar. E tem um campo do aplicativo que é destinado tão somente aos pretendentes já habilitados. São pessoas que decidiram pela adoção e que encaminharam seu pedido junto aos juizados da infância e da juventude e obtiveram uma sentença favorável à adoção. Estes pretendentes, eles têm os seus códigos, eles acessam esse aplicativo e verificam ali, eles podem verificar quais são as nossas crianças e adolescentes que estão disponíveis para adoção. Muitas vezes, esse pretendente, que declinava inicialmente um perfil mais restrito, se encanta com esta fotografia, com esta imagem, com este vídeo, e se sensibiliza, manifesta interesse por conhecer aquela criança ou aquele adolescente, e na sequência, conhecendo, se encanta, se apaixona e adota efetivamente. Então, ali eu penso, doutora Sinara, que foi um marco, um divisor de águas. O momento em que a gente começou a trabalhar com as imagens, né? Doutora Nara, deixa eu aproveitar e lhe perguntar, até porque deve ser um questionamento que outros já estão pensando. A gente sabe que os habilitados no Brasil têm acesso, né? E eu soube também que os habilitados do exterior também têm acesso às imagens. Eu lhe questiono, está havendo um acesso de habilitados do exterior? Está acontecendo ou foi disponibilizado e ainda não teve a procura? E também aproveito para lhe perguntar, um outro estado nos procurou pedindo a inserção das suas crianças, né? Das suas imagens. Não sei como ficou essa questão a nível de corrigedoria, de SIG, de coordenadoria, a inclusão de outras crianças de outros estados, porque a plataforma existe, né? Aliás, doutora Nara, deixa eu lhe contar, essa ideia do aplicativo da adoção começou em 2016, por dois anos, a gente ia na PUC, foram diversas sextas-feiras indo na PUC, então foram dois anos para nascer o aplicativo, mas olha, que bela ideia do Nilson, né? Porque realmente, em torno de 52 crianças já em família, entre 22, o último levantamento que eu tive de março, 22 sentenciados, 26 em guarda e 4 em aproximação, mas acredito que já passou disso, certamente, né? Não, nós continuamos hoje, os dados que eu apurei, eu acho que são bem esses, nós temos quatro em aproximação, 26 guardas e 22 adoções sentenciadas, isso significa uma expectativa de 52 adoções pelo aplicativo, desde agosto de 2018, né, 2019, 2020, nós fizemos dois anos, né? Dois anos e alguns meses, nós temos, então, a possibilidade de 52 adoções, é um número bastante apressivo, né? Bárbaro! E essa questão da inserção de outras crianças e de acesso de habilitados do exterior, tem acontecido? Como é que está acontecendo isso? Em relação ao acesso de pretendentes do exterior, depois eu vou falar um pouco sobre a adoção internacional, mas nós já disponibilizamos o acesso aos pretendentes do exterior e aos organismos internacionais. A informação que nós temos é que esse acesso ainda não está sendo efetivado, nós disponibilizamos, né, através da nossa plataforma, mas o acesso ainda não está sendo viabilizado, não está sendo, na verdade, acessado por quem tem interesse. Talvez não tenha interesse, não tenha o nosso conhecimento, talvez, né? É, isso se insere, assim, na nossa ideia de uma divulgação, talvez, mais efetiva, né? Nós já fizemos uma divulgação inicial, mas a ideia, talvez, passe por uma divulgação mais detalhada para buscar, então, que esses organismos, esses pretendentes, esses pretendentes acessem efetivamente o aplicativo, né? Mas são esses os números, e a adoção externa ainda não aconteceu, mas existe a viabilidade, e a pergunta em relação aos outros tribunais, nós temos no expediente do aplicativo, nós temos manifestação de dois ou três tribunais que têm interesse, então, na aplicação no seu estado, deste aplicativo, eu tenho presente um ano, digamos, na viabilidade de firmar essa parceria, na disponibilização, então, da chave de acesso, né, do aplicativo, porque cada tribunal tem uma informática própria, e tem algumas situações que são específicas, né? Então, eles têm que buscar as nossas informações técnicas, mas tem que haver uma adaptação no seu tribunal, no seu estado. Mas nós temos a informação de que três tribunais têm interesse, um deles eu estou acompanhando de forma bem próxima, e daqui um pouco mais nós vamos conseguir firmar o termo de parceria e já entregar, então, o acesso a esse aplicativo. E o tribunal busca, adapta a sua realidade e vai incluir as suas crianças. Agora, que nem a senhora disse, né, doutora Sinara, já em relação às nossas crianças, aos nossos gaúchos aqui, todos os demais estados, todos os pretendentes do país podem ter acesso. E muitas vezes nós já fizemos, né, adoção de outros estados, eu me lembro do Rio de Janeiro, Santa Catarina, né, pretendentes que buscaram aqui as nossas crianças e adolescentes, resultando em adoções extremamente positivas, né, doutora Sinara? Minas, agora, buscando, assim, recordo de Minas, recordo de São Paulo, isso é bárbaro, né, essa questão do ambiente virtual e poder mostrar as nossas crianças, né, mas mostrar de forma responsável, é maravilhosa, a ideia foi maravilhosa. E a expectativa que se tenha, a expectativa é a inclusão de todas as crianças aptas que realmente não tenham ainda a vinculação pelo sistema, mas acho que a gente está caminhando para isso, né, doutora Nara? Essa possibilidade dos amigos fazerem as filmagens, né, acredito que hoje estejamos pela metade o número de crianças aptas que poderiam estar inseridas, né? É, eu, nós temos 300, nós temos a possibilidade de 319, então, crianças e adolescentes que estão aptos, nós poderíamos ter no aplicativo 319 crianças e adolescentes, né, inseridos. Nós temos em torno de 50%, até um pouco mais, doutora Sinara, eu acho que nós estamos quase chegando em 200 crianças e adolescentes inseridos no aplicativo, mas nós continuamos, é, é uma intensa a provocar os nossos magistrados de todas as comarcas para que avaliem as situações específicas, né, dessas crianças e que, eventualmente, havendo a indicação, que nos tragam, então, esse nome para que a gente possa incluir no aplicativo. Também já fizemos contato, lembra, doutora Sinara, junto à PUC? Sim, sim, é posicionado. A faculdade de publicidade, né, para que a gente pudesse também facilitar a inserção desses vídeos. Mas, enfim, a gente não para, embora a pandemia tenha, efetivamente, vamos reconhecer, nos atrapalhado muito, né, nesta área em que a gente precisa de uma integração, de uma vinculação presencial, desses contatos todos, né, alguma coisa, algum aspecto bem negativo. Mas, nós continuamos, né, doutora? Nós não paramos nunca. Com muita garra, né, doutora Nara, vamos lá. Com muita criatividade, né, com muita criatividade, buscando soluções, né. Sabe o que me ocorreu agora, doutora Nara? Nós podíamos fazer o levantamento, pelo menos de Porto Alegre, eu digo, né, poderemos fazer o levantamento do número total de crianças que aguardam a inserção e fazer um novo contato com a PUC e fazermos um calendário, aproveitar e fazermos um calendário e, ó, dar um gás na inserção. O que a senhora acha? É, pelo menos Porto Alegre, porque, vê, Porto Alegre, nós temos 122 crianças e adolescentes, sabe, que a adoção é em Porto Alegre, né. Sim. Não temos a totalidade desse número no aplicativo. A gente pode investir e nos viabilizar, então, de todos aqui na Cacau. Fih, já ficamos com a ideia engatinhada, então, para dar um gás aqui em Porto Alegre, joia. Não existe reunião da Infância e Juventude que a gente não saiu com mais ideias, né, doutora Nara? Sempre funciona dessa forma. Bom, mas na sequência, doutora, dos projetos, então, a gente trouxe lá o Busca Ser, o aplicativo Adoção, e depois, em 2018, nós trabalhamos com o Dia do Encontro, que foi uma ideia também de aproximar os pretendentes e as crianças e adolescentes a partir de um momento de convívio, de um momento lúdico, de brincadeiras, de integração. Nós fizemos três edições do Dia do Encontro, em outubro de 2018, e duas edições em 2019, abril e outubro de 2019, e foram três tardes, né, desenvolvemos no ginásio da Brigada Militar, foram três tardes em que esses pretendentes e as crianças conviveram, através de brincadeiras, de música, de atividades lúdicas, né? Foi um momento muito bacana, muito interessante, participamos todos os juízes aqui de Porto Alegre, Eu fui também! Os demais promotores ali que trabalham aqui em Porto Alegre também acompanharam. Enfim, é uma atividade bem interessante, né? Feita com muito cuidado também, né? Nós inscrevemos os pretendentes interessados, tivemos um número limitado para que a gente possa dar conta do evento, número de crianças e adolescentes também definidos, né? Fizemos reuniões preparatórias, a senhora participou conosco, reuniões preparatórias destes adolescentes, destas crianças, destes pretendentes, para que eles entendessem qual era a proposta do projeto, né? E que eles pudessem, então, se conduzirem naquela data de uma forma bastante adequada. Sempre buscando, sempre foi o nosso receio, e a gente sempre enfrentou isso de uma forma muito clara, para que não se criassem expectativas, né? Demasiadas a essas crianças, a esses pretendentes, para que a gente pudesse trabalhar de uma forma tranquila, né? E em razão do dia do encontro, que foi, então, premiado com o Inovar, Parabéns! É, nós temos, no total de possibilidade de 13 adoções, né? Temos 7, 8, 9 adoções, 11 adoções efetivadas, e mais duas já finalizando. Então, aqui nós temos o Busca Ser, nós temos o aplicativo Adoção e o Dia do Encontro. Fizemos ainda outros dois projetos, também em 2018, 2019, que foi o Adote um Destino, foi uma parceria com a RBS, naquela semana que antecedeu o Natal de 2018. Nós divulgamos uma série de vídeos, ao final do dia, de segunda a sexta, trazendo, então, esta ideia de adoção do Rio Grande do Sul, as nossas dificuldades, esse grupo de irmãos, os grupos de crianças que nós temos na adoção do edifício de colocação, trouxemos também relatos de algumas pessoas que adotaram, foi uma iniciativa também bem interessante, e que, embora não tenha gerado nenhuma adoção efetiva, ela contribuiu em muito para a divulgação dessa realidade, deu visibilidade a essa nossa situação. Nós poderíamos repetir, quem sabe repetir, porque eu achei tão legal essa possibilidade, essa visibilidade dada, porque eu costumo dizer, nós temos uma série de dificuldades no acolhimento, que se nós tivéssemos maior visibilidade, se a comunidade rio-grandense conhecesse melhor o acolhimento, talvez nós pudéssemos não ter mais, como, por exemplo, inserção no mercado de trabalho daqueles que são desligados, costuma sair em torno de 70, 80, eu acho, eu não acho que seja um problema 70, 80 vagas de trabalho, para nós é um problema hoje, porque nós não temos oferta, mas se os empresários gaúchos tivessem conhecimento da dificuldade que é, quem sabe eles não se colocariam à disposição. Então, essa questão de dar visibilidade ao acolhimento, aos adolescentes, crianças, do acolhimento, acho sempre muito interessante, não só sobre o viés da adoção, mas também do apadrinhamento afetivo financeiro, inserção no mercado de trabalho, enfim, mas achei bárbara essa ideia da coordenadoria. Essa questão da inserção no mercado de trabalho, fazendo um parênteses aqui nos projetos, nós também trabalhamos muito na coordenadoria, inclusive também em parceria com o Ministério Público, nós temos uma grande preocupação, só para que a gente pontue isso, os nossos acolhidos, nós temos hoje no Estado, eu tenho números também aqui, nós temos no Estado um número de acolhidos, 3.581 crianças e adolescentes acolhidos no Estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, 753, são crianças e adolescentes que, num universo maior do que aqueles da adoção, não estão ainda com o seu processo finalizado, eles não estão disponíveis à adoção, mas são crianças e adolescentes e talvez muitas vezes eles possam voltar à sua família biológica, retornarem, né, mas são crianças, nesse momento, 3.500 que estão acolhidos no Rio Grande do Sul. Essa última fala que nós estamos enfrentando, a questão da nossa preocupação, a senhora me avisa se voltar a imagem até para que eu elimine aqui qualquer possibilidade. Em relação a essa questão dos acolhidos, nós temos 3.500 acolhidos no Estado e nós temos essa preocupação com o encaminhamento deles a partir dos 18 anos, numa atividade profissional para enfrentamento, então, da vida adulta. E também, nesse sentido, fizemos várias parcerias, várias colocações através do Jovem Aprendiz, parceria com o Banrisul, parceria com o Ministério Público, parceria com empresas e também identificamos a possibilidade e disponibilizamos estágios para os nossos acolhidos dentro do Poder Judiciário. Então, esse também é um foco nosso de preocupação. Essa parceria firmada com o Tribunal de Justiça foi muito legal, porque, na verdade, como é que funciona para quem nos ouve, então? Aprendizagem profissional é um turno necessariamente na escola, é atrelado, é obrigatório estar cursando escola, ter frequência, né? E vem a aprendizagem. A aprendizagem, então, é aprender um ofício e aí a gente tem, nesta parceria, o CEE, que faz a formação teórica, o Banrisul, que faz o pagamento, né? Daquela bolsa de meio piso regional e faltava um local para a parte prática da aprendizagem. A aprendizagem é o teórico e o prático. Então, fizemos uma parceria com órgãos públicos, o Tribunal de Justiça sempre excelente parceiro, então, abraçou a ideia e já tem lá os jovens aprendizes do acolhimento, não só em Porto Alegre, mas também em outras comarcas. A gente fez essa parceria também com a Assembleia Legislativa, com o Ministério Público do Trabalho, com a Defensoria Pública da União. Dentro do Ministério Público nós temos também aprendizagem. Enfim, a gente busca espaços de expansão. A Justiça Federal veio com tudo, né? A gente tem jovens aprendizes do acolhimento tanto na capital quanto no interior. E, enfim, todas essas oportunidades fazem a diferença, eles enchem o peito de orgulho ao falar eu sou aprendiz do Tribunal de Justiça, eu sou aprendiz da Justiça Federal, eu sou aprendiz do Ministério Público, agora da Assembleia. Então, assim, ó, muito legal, essa parceria firmada. Doutora Nara, será que a senhora... Não consegui, né? Sigo controlada. Vamos adiante, que o que importa é a sua fala. Vamos lá. Ok. Bom, na sequência, então, a questão dos projetos, nós também trabalhamos com um projeto muito legal, que foi o Adote um Pequeno Torcedor Tchê. A partir do Esporte Clube Recife, nós trouxemos a idade para o nosso estado, para trabalhar, então, com as nossas crianças e nossos adolescentes nos campos de futebol. E aí nós tivemos em torno de 15 adolescentes vinculados ao Internacional e 15 adolescentes vinculados ao Grêmio. Fomos aos campos de futebol com o grupo e eles participaram de jogos e criamos também imagens que nós passamos nos telões, nos ginásios de futebol, nos campos de futebol. foi também muito interessante e serviu muito para a divulgação, para a divulgação do nosso trabalho, dos nossos projetos. Então, assim, doutora, numa série de projetos trabalhando com a difícil colocação, com a adoção tardia, com a adoção da difícil colocação, nós estamos hoje chegando em aproximadamente 110 crianças e adolescentes que foram colocados em família substituta com sentença de adoção, né, através dos nossos projetos. Desta forma, nós quebramos, então, vencemos, alteramos o paradigma da adoção, trabalhando de uma forma muito tranquila, muito clara e muito cautelosa com a divulgação dessas imagens e desses vídeos. Então, o resultado tem sido extremamente positivo, doutora Sinara, quanto aos nossos projetos de adoção. Parabéns. As pessoas não têm noção, doutora Nara, às vezes, fala 110, parece um número não tão expressivo, ao contrário, é um número enorme. Se nós pensarmos, assim, adolescentes que não tinham nenhuma perspectiva de família, e eu lembro de pelo menos duas adolescentes com 17 anos que foram para a família graças aos projetos de adoção tardia. Então, esse número é espetacular, assim, são 110 vidas, doutora Nara, 110 pessoas que hoje têm família graças a esta movimentação, né, e eu quero deixar registrada a minha admiração, a gente sabe a luta que foi para implementar essa mudança de paradigma, de dizer assim, tinha aquela ideia equivocada de que não poderiam ser vistos os acolhidos, né, por quê? Por que eles não podem ser vistos desde que eles queiram e desde que seja de uma forma responsável para um público realmente preparado? Qual o problema? Então, doutora Nara, assim, ó, e isso veio lá com a, com a, na gestão da doutora Denise, agora continua na atual gestão da doutora Vanderlei, então, a minha gratidão, a minha, o meu sincero agradecimento a vocês, né, e a toda a equipe da CID, né, a turma Marleci, a Karine, enfim, aquela equipe maravilhosa que vocês têm lá, é realmente um resultado espetacular, um abraço para a Grazi, assim, ó, que turma boa, né, mas continue, por favor, continue contando para a gente. É, doutora, eu gostaria de enfrentar um pouco também a questão das adoções em face da pandemia, nós temos sido muito demandados, né, em razão das dificuldades que a pandemia trouxe, nós não podemos negar, efetivamente, a pandemia traz dificuldades, mas nós enfrentamos essas dificuldades e ao início, tanto que ao início de 2020, quando a pandemia se instalou e nós fomos para o isolamento social ali, a partir de março, nós tínhamos todos os nossos processos da infância e da juventude aqui do Estado, eles tramitavam de uma forma física. Começamos a trabalhar com esta dificuldade, porque os processos físicos restaram com prazos suspensos, nós tínhamos dificuldade da tramitação destes processos, mas no decorrer do ano de 2020, mais precisamente no segundo semestre de 2020, nós conseguimos, então, priorizar a implantação do sistema eletrônico, do EPROC, nas varas da infância e da juventude de todo o Estado. E agora, nós temos uma priorização de digitalização do acervo da infância e da juventude. Então, dessa forma... Como é que você está no Estado, doutora Nara? Por exemplo, capital e interior, a senhora tem o percentual do que já foi digitalizado? Todas as comarcas já têm EPROC ou algumas ainda estão no físico? Eu sei que está no meio do caminho, é híbrido, né? A gente sabe que está híbrido, estão sendo feitas digitalizações aos poucos. Mas eu lhe questiono, todas as comarcas do Estado já têm o EPROC ou algumas ainda não têm o sistema? O sistema já está instalado em todas as comarcas do Estado, né? Nós começamos com os regionais e todas as comarcas, nós temos 165 comarcas, em todas elas nós temos uma unidade de infância, quando não regional, que são 10, nós temos duas especializadas e quando não regional e não especializada, nós temos então a jurisdição da infância acumulada com várias cíveis ou com várias criminais. E em todas elas nós temos instalado o EPROC. Então, hoje, todo o processo da infância que ingressa, ele já ingressa no sistema eletrônico. E nós estamos hoje com a priorização da digitalização do acervo físico da infância e da juventude. Então... Tem previsão de conclusão aqui em Porto Alegre, por exemplo? É, mas as dificuldades elas não param com a pandemia. Agora nós tivemos o ataque cibernético. Pois é. Que atacou os sistemas do tribunal e nós estamos, então, restabelecendo aos poucos, os sistemas, na sua maioria, já foram restabelecidos e nós estamos num sistema de reabertura dos fóruns, né? De forma gradativa, um número X de unidades estão sendo gradativamente reabertas. Então, eu não tenho como dar uma perspectiva de previsão, mas nós temos um trabalho de criação de células de digitalização e essas células de digitalização elas têm uma destinação primeira às unidades da infância e da juventude. Ela foi priorizada, então, dessa forma a digitalização da matéria da infância e da juventude. Isso, então, doutora Sinara, nos auxiliou muito, porque no momento em que a gente passa de um processo físico para um processo eletrônico, ao início da pandemia nós recebíamos pedidos de habilitação de pretendentes até mesmo por e-mail para viabilizar esse acerto, para viabilizar a tramitação, né? Também criamos através da coordenadoria e aí com o auxílio de todos os juizados da infância uma possibilidade de realização do curso de adoção para aqueles habilitados de uma forma virtual. Nós temos o desejo do curso de forma virtual também. E também... Isso para todas as comarcas, doutora Nara? Sim, nós criamos enquanto coordenadoria, né, de todo, que trabalha com todo o Estado, reportamos a possibilidade para todas as comarcas, orientando naquelas comarcas em que não exista equipe técnica e seja difícil a realização deste curso, né, que elas se vinculem às regionais. Então, a regional pode fazer o curso buscando, então, os seus pretendentes também nas comarcas que integram esta regional. A senhora sabe que essa ideia, até ele falando, essa ideia do virtual para curso de preparação, ela é maravilhosa, justamente porque supri essa dificuldade de muitas vezes de equipe técnica e outra questão que se poderia pensar é o apadrinhamento afetivo, né, nesta modalidade virtual. Ontem, no encontro dos acolhidos, muitos deles perguntaram pelo apadrinhamento, né, e até o doutor Charles que participou, doutor Charles da Socioeducação aqui de Porto Alegre, Charles Bittencourt, doutor Charles colocou aí e o apadrinhamento não poderia ser viabilizado desta forma, os encontros desta forma virtual. Aqui em Porto Alegre, pelo menos, as instituições têm seus programas próprios de apadrinhamento, alguns deles suspensos em razão da pandemia. E o Instituto Amigos de Lucas, que faz esse serviço para diversas instituições ou para algumas instituições, eles têm o famoso dia do encontro, a festa onde eles se encontram. Então, fica a ideia também do virtual, né, o importante é não parar, o importante é oportunizar que eles tenham a condição de ter o seu padrinho, a sua madrinha, né, mas vamos continuar, eu fico lhe interrompendo, me entusiasmo, me interrompo, desculpa, vamos lá. Essas são as dificuldades desse mundo virtual, né, doutora Sinara? Mas a gente se comunica, o importante é que a gente se comunica. Exatamente, e é nesse sentido também que a gente está trazendo que muitas foram as dificuldades na infância, muitas foram as dificuldades na adoção, mas a gente, embora as imagens congeladas, a gente continuou. Mas, enfim, em relação ainda às nossas dificuldades e à demanda que a gente recebe na coordenadoria da infância, nós temos a questão dos nossos números, né, eu acho muito bom, muito claro que a gente enfrente essa questão. Nós tivemos em 2019 a adoção de 413 crianças e adolescentes que estavam no Sistema Nacional da Adoção. Então, a adoção efetivada de 413, em 2020, nós tivemos a adoção de 261 crianças e adolescentes. Isso representa uma redução de 36% no número de adoções efetivadas se comparado 2020, o ano da pandemia, com 2019. Mas, nós precisamos pontuar o seguinte, doutora, esses números, eles são, eles são, eles são levantados a partir do trânsito em julgado e inscrito no SNA, né, mas nós temos muitas guardas deferidas, nós temos muitas crianças colocadas de forma liminar, temos muitas crianças colocadas em adoção já em sentença sem o trânsito em julgado. e isto é uma realidade. Lá no Sistema Nacional de Adoção, a gente verifica que nós temos hoje 677 crianças e adolescentes que estão em estágio de convivência no Estado. Nós temos 217 crianças e adolescentes que estão vinculados aos pretendentes. Isto alcança um número expressivo de crianças que estão em família substituta, não com a sentença de adoção com o trânsito em julgado, mas de forma liminar através da primeira aproximação, através do estágio de convivência, são crianças, então, nós não estamos parados, na verdade, nós estamos fazendo os encaminhamentos necessários para que essas crianças, para que esses adolescentes, então, possam ser inseridos em família substituta, né, atendendo, assim, a garantia constitucional da convivência familiar. E esse ponto que a senhora levantou é fundamental, é essa mudança de cultura também dos juízes, porque há bem pouco tempo atrás, essa ideia da antecipação de tutela para a colocação, né, antes do trânsito em julgado, então, da destruição do poder familiar, era algo muito raro, excepcional. Agora, o que a gente tem visto é que os magistrados, realmente, com muita, fundamental, muito bem fundamentado e com muita responsabilidade, identificando que aquela criança, aquele adolescente, realmente, 99,9% é de que não retorne para a família biológica, ele não aguarda o trânsito, ele já defere a guarda provisória. Então, isso é bárbaro, isso é uma mudança de cultura, de entendimento e faz com que, realmente, a gente consiga colocar as crianças o mais rapidamente possível em família. É maravilhoso. Na verdade, é bem o que a senhora pontua, eu recordo de trabalhar direto no juizado e qual era a regra, doutora? A senhora recorda isso, sentença de adoção, recurso ao Tribunal da Justiça, recurso aos tribunais superiores, né? Para só, então, depois do trânsito em julgado, nós abrimos o PPA e encaminhamos essa criança para a colocação em família substituta. Quanto tempo havia se passado? A criança que estava ali já era uma adolescente, muitas vezes. E o brabo é que a Defensoria Pública, a orientação institucional era de recorrer. Você só não poderia recorrer justificando para a congedoria, era o inverso, né? Aliás, continua pelo que eu sei. Isso é um entrave danado. Na verdade, assim, como a senhora colocou, eliminar, ela é muito excepcional, porque é um início de processo, né? O magistrado tem que passar ainda pela fase de instrução, do contraditório, enfim. Mas a decisão em sentença, ela tem sido viabilizadora da colocação em família substituta de imediato, né? E algumas vezes em situações excepcionais em que o juiz se convença de que é possível colocar em família substituta desde o ingresso da ação, ele assim tem feito. Eu penso que isso também passou muito por uma conscientização de que o tempo da infância, doutora, não combina com o tempo do processo. Exatamente. Porque a infância é muito rápida e traz um reflexo muito grande na vida futura, né? Deste indivíduo. Então, nós temos que agilizar o nosso processo de adoção. Então, além de mudar o paradigma da visualização das crianças, nós também buscamos incessantemente, doutora Sinara, a celeridade processual para que a gente possa dar uma resposta a tempo, no momento certo para que essa criança possa efetivamente conviver num grupo de família ao invés de permanecer até os seus 18 anos no acolhimento, doutora. Isso. E a gente tem visto isso. Pelo menos aqui em Porto Alegre, esse time de juízo aqui de Porto Alegre fica com meus cumprimentos também. O pessoal vestiu a camiseta e é impressionante. A gente conseguiu dar uma boa agilizada nos processos de adoção, nas habilitações para adoção, nos processos preparatórios de produção. Então, realmente, a gente vê que tem todo... Não é um trabalho burocrático, ao contrário. Todos os juízes da infância realmente, assim, buscam e usam... O termo que a senhora usou, criatividade, né? Para tentar, nesses tempos de pandemia, não parar, ao contrário, dar maior celeridade aos processos. E, realmente, é o que tem acontecido. A gente viu... Lá no início, eu recebia cópia do processo por e-mail, manifestação do MP por e-mail. Então, todo um envolvimento tentando driblar as dificuldades, tentando que, realmente, a gente não... Não perdesse tempo para inserção das crianças em família ou retorno para a família biológica ou inserção em família substituta. Acontece, e fica aqui, já, a minha admiração. Eu costumo dizer, lá no passado, a gente tinha uma dificuldade muito grande de tramitação. E, agora, o que a gente vê é, realmente, por parte de todo o judiciário, um empenho muito grande de fazer com que esses processos tramitem. Que coisa boa, doutora Nara. Doutora, ainda, para fechar a questão dos números de adoções e pandemia e dificuldades, enfim, enfrentadas por todos nós, nessa semana, eu identifiquei um número que é muito interessante. Nós temos no Sistema Nacional de Adoção a indicação de que o Estado do Rio Grande do Sul fez um número de 726 adoções de janeiro de 2019 até a data de hoje. Que loucura, hein? Que maravilha! E, com este número, doutora, nós somos o terceiro Estado no país em número de adoções. Nós só perdemos para o Estado de São Paulo, que tem uma população muito superior, e também perdemos para o Estado do Paraná, que é um pioneiro, né, na atividade da infância. Eles trabalham muito bem com a família acolhedora, a questão da adoção. É, impressionante o trabalho deles. Mas a Sistema calculou o percentual ou não? Calculando população, número... Esse número são números absolutos. Nós fizemos 726 adoções, e São Paulo e São Paulo me parece que é mil, em torno de 1.500 adoções, e Paraná 1.100 adoções, né? Então, em números absolutos, são esses os dados, né, em relação aos três Estados. Paraná tem uma população muito semelhante à nossa, né? Nós fizemos 726 adoções, Paraná faz 1.100 adoções, por isso que eu digo, eles têm um trabalho muito, muito, muito efetivo em termos de adoção. Mas, de qualquer sorte, doutora, o terceiro lugar no Estado, dos Estados, né, do país, cabe, então, ao nosso Rio Grande do Sul. Acho que esse é um dado bem interessante, com certeza, a gente tem que comemorar, mas comemorar muito. Porque não são números, são vidas, né, doutora Nara? Eu fico encantada, e o reporte que a gente tem, a volta, né, deles contando quando estão em família e agradecendo e tudo mais, é muito emocionante, muito, muito. Eu penso nas crianças, mas também a gente não pode perder de vista os pais, né, a felicidade que é formar a sua família. Eu sempre fico pensando, eu tenho duas meninas e eu fico pensando o que seria da minha vida sem minhas duas meninas, né, elas são uma riqueza, é tão bom, é tão bom ser mãe, e fico pensando as pessoas que, de forma biológica, não conseguem e que buscam isso na justiça. A angústia que é já ter o quartinho preparado, enxovar o pronto e a criança não chega, né, então me emociono muito, toda vez que a gente tem uma nova emoção, é uma alegria imensa quando a gente faz a entrega da criança, é sempre muito emocionante, a gente não cansa de curtir esses momentos, né, eu digo a melhor parte da infância, fico muito feliz de trabalhar com a melhor parte da infância. Parabéns, Mara, parabéns a todas as equipes do nosso estado, né, juízes, promotores, defensores, equipes técnicas, agentes educadores, cuidadoras sociais, as mães sociais, né, pais sociais, a todos que se envolvem no cuidado da criança e adolescente, então esse número que a senhora nos traz nos sente demais de alegria. Doutora, eu tenho aqui, nós também temos que acompanhar o horário, não sei até quando nós temos. Nós temos 14 minutos para adoção internacional, vamos lá. Então, rapidamente, adoção internacional, interessante, né, adoção internacional me parece que ela vem carregada há mais tempo de um certo preconceito, de um certo receio, de um certo medo, né, isso eu acho que eu, assim, acompanhando tudo isso, a gente atribui, assim, a uma situação passada, né, no sentido de que a gente não tinha esses contatos que hoje a gente tem, hoje a gente está vinculado, ligado a qualquer, a qualquer país, a qualquer parte do mundo de forma instantânea, né, então a gente tem essa rede muito próxima. E, efetivamente, as nossas estruturas de adoção internacional, elas estão hoje muito bem construídas. Nós temos, então, na adoção internacional, nós temos a autoridade central federal, que nós chamamos da ACAF, que é a autoridade central que se localiza em Brasília, que trabalha e é responsável pela adoção internacional em todo o país. Nós só podemos fazer adoção internacional com aqueles países que são ratificantes da convenção da AI, né. Essa convenção, ela data do ano de 1993 e o Brasil ratificou a convenção em 1999. Então, a partir da ratificação da convenção, o Brasil pode fazer, então, a adoção internacional com os países que são ratificantes da mesma convenção. A partir daí, nós criamos as nossas estruturas e melhoramos elas e hoje nós temos, então, a ACAF, que é a Autoridade Central Federal e nós temos aqui no Rio Grande do Sul a Autoridade Central Estadual. Essa nossa Autoridade Central Estadual, ela foi criada em 2015 por uma lei estadual e foi instalada em 2016 através de um regimento interno aprovado pelo Comag. Então, esta Autoridade Central Estadual, ela se localiza fisicamente junto com a nossa SIG, mas tem uma estrutura separada. Nós temos como presidente da Autoridade Central Estadual a nossa desembargadora, a Corregedora Geral, a desembargadora Wanderlei Preméia Kubiak. Temos como secretária executiva o juiz corregidor responsável pela matéria da infância. Neste momento sou eu, que sou, então, a secretária executiva da Autoridade Internacional Estadual. Temos essa autoridade integrada por dois desembargadores, por um representante do Ministério Público, por um representante da Defensoria Pública e por uma equipe que assessora, então, este organismo. Então, este grupo, ele se reúne de regra, de forma mensal, e algumas vezes nós realizamos as reuniões de acordo com a nossa demanda, mas a regra é que se faça de forma mensal. Bom, feita a estrutura, a estrutura começa a trabalhar de uma forma mais dedicada e no sentido de um fluxo mais intenso. Nós editamos o provimento 44 de 2020 da Corregidoria, que estabelece o fluxo da adoção internacional, definindo o fluxo para indicação de crianças e adolescentes, como os nossos juízes da infância do Estado devem proceder para indicar uma criança, um adolescente, para inclusão no cadastro internacional. também o fluxo para os pretendentes se habilitarem, pretendentes internacionais, como se habilitam, então, para adoção. Pretendentes também nacionais que pretendem adotar crianças de fora do país. E também temos o fluxo do processo. Então, isso é definido através deste provimento. A Autoridade Central Estadual, então, tem como função, ela habilita os pretendentes, aquelas pessoas que querem adotar crianças e adolescentes de fora ou pretendentes externos que querem adotar as nossas crianças e adolescentes. Nós disponibilizamos as crianças, nós recebemos as manifestações dos juízes de todas as 165 comarcas, nos indicando crianças e adolescentes para inclusão na adoção internacional. Nós acompanhamos também as adoções que são feitas. E, depois desta adoção efetivada, ela é acompanhada ainda pela Autoridade Central Estadual até dois anos depois da sentença de adoção ou até que esta criança ou este adolescente adquira a dupla cidadania, a cidadania do país para o qual, então, ele foi encaminhado. Então, esta é a demanda que tramita aqui na Autoridade Central Estadual. Nós temos nessa estrutura de adoção internacional as figuras dos organismos internacionais habilitados. nós temos quatro países que têm organismos, que mantêm organismos internacionais atuando no Brasil. É a Itália, a França, Estados Unidos e Espanha. Então, esses são países que eles mantêm aqui no Brasil organismos que trabalham especificamente com essa matéria. Esses organismos são estruturas que fazem essa intermediação, que viabilizam esta adoção. Eles fazem o contato tanto com as autoridades do país do exterior quanto com as autoridades aqui do nosso país. Fazem uma intermediação e viabilizam que isto efetivamente ocorra. Nós tínhamos já em 2020, nós voltamos a fazer adoção internacional. Nós ficamos, acho que, oito anos sem realizar adoção internacional. Em 2020, por incrível que possa aparecer, no meio da pandemia, ao início da pandemia, com todas as dificuldades, nós conseguimos encaminhar um grupo de quatro irmãos com idade de dois, quatro, seis e oito para a colocação em família substituta de um casal de habilitados residentes na Europa. Como eles estão, doutora Nara? Estão bem eles? É maravilhoso acompanhar, doutora Sinara. Eles mandam relatórios periódicos. Eles falam fluentemente a língua do seu país, eles estão estudando, eles estão crescendo, é muito, muito legal acompanhar essa adoção. Antes de desvincular, tem que tentar a adoção internacional, olha que legal, olha que rico manter os quatro irmãos juntos, é maravilhoso isso. Esse provimento, doutora, que trabalha com os fluxos da adoção internacional, esse provimento, ele estabelece, inclusive, que antes de separar grupo de irmãos, nós temos um grupo de irmãos, por exemplo, esse nosso grupo de irmãos, dois, quatro, seis e oito anos de idade, estavam aptos à adoção, né? Poderíamos ter buscado adoção nacional para dois grupos de dois, para os irmãos separados, mas antes de separar esse grupo, o provimento orienta que o juiz deve verificar da possibilidade de colocação na via da adoção internacional. Essa adoção internacional tem que ter o consentimento da criança, do adolescente, do seu responsável, o magistrado, os técnicos devem avaliar, mas havendo essa indicação, antes da separação do grupo de irmãos, tem que tentar a questão da adoção internacional. A senhora veja esse grupo que eu refiro, nós tivéssemos, nós não tivéssemos tentado a internacional, poderíamos estar com esse grupo desfeito, separado. É uma pena. E eles estão convivendo em família os quatro irmãos. Então, essa é uma tentativa, né, buscar sempre a adoção internacional antes da separação dos irmãos. E aí, como eu falei antes, esses organismos internacionais, assim como os pretendentes habilitados, eles podem acessar o nosso aplicativo. Então, assim, doutora, de uma forma bastante prática, eu acompanhei essa adoção internacional feita o ano passado, e efetivamente, o fluxo, os pretendentes trazem a ideia, trazem o pedido de habilitação para o trabalho gradual. Nós apreciamos essa habilitação, muitas vezes a gente recebe aqui os laudos, né, dos técnicos do país lá de origem dos pretendentes, né, e aí verificamos se é adequado, fizemos uma análise técnica nossa aqui também, até que nós habilitamos, então, esses pretendentes se preencheram. Qual o número hoje de pretendentes estrangeiros desses quatro países? Pretendentes, nós não temos um número grande, doutora, eu tenho a impressão que nós temos quatro pretendentes inscritos, habilitados, e nós temos também 32 crianças que estão no cadastro internacional. Isso também é pouco, porque nós temos ali na minha fala inicial, 319 crianças e adolescentes aptos à adoção, então nós poderíamos contar no Estado com 319 crianças e adolescentes aptos na internacional, enquanto nós temos 32 crianças e adolescentes. Nesse sentido, também nós temos feito um movimento bastante intenso junto aos magistrados, para que eles conheçam a adoção internacional e possam nos indicar, então, essas crianças e esses adolescentes. A nossa ideia sempre é buscar o aumento deste número, né? Muito interessante isso, doutora. Eu acho que tem que realmente replicar essa fala, inclusive para as equipes técnicas, porque, pelo menos aqui em Porto Alegre, eu vejo que está se priorizando a desvinculação em detrimento à colocação em adoção internacional. Não é que esteja se priorizando. Na prática, o que eu tenho visto é a desvinculação de irmãos, antes mesmo de esgotar a adoção internacional. Doravante, vou cuidar para que realmente a gente tenha ali a informação de que não há interessado internacional antes de fazer a desvinculação. Ótimo, já valeu nossa live, nem que seja por isso. Muito bom. Mas a senhora sabe só para fazer o fechamento da internacional, nós acompanhamos essa adoção do ano passado e, enfim, nós habilitamos os pretendentes, nós tínhamos as crianças então indicadas na adoção internacional, né? Disponibilizamos ele na via internacional, o grupo de irmãos e o organismo internacional entra fazendo essa intermediação e aí os pretendentes vêm ao país, eles se estabelecem aqui no país, estiveram aqui no Rio Grande do Sul, né? Acompanharam, então, durante 30 dias eles recebem a guarda, eles se instalam aqui, eles acompanham essas crianças, convivem com eles como em família durante um período de, a lei fala, de 30 a 45 dias, né? e fazendo avaliações em estágio de convivência, vencidas essas avaliações com acompanhamento permanente, tanto dos técnicos da localidade quanto dos técnicos da CIT, ao final, então, sendo positivo como foi, o juiz sentencia a adoção e, e feito, então, a sentença, transita em julgado, aí expedimos os documentos, Alteramos os registros, expedimos passaporte e essas crianças saem do país e nós permanecemos durante dois anos em contato permanente com eles, nós acompanhamos isso com a gente e até dois anos ou até que eles obtêm, então, a cidadania do seu país, então, para o qual foram, então, encaminhados. Mas, assim, a experiência é muito válida e, e, e muito segura. Nós temos um acompanhamento presente dessa situação e, e eu acho que vale a pena investir. Antes de separar grupos de irmãos, nós tentamos, devemos tentar a adoção internacional, sim, doutora. Sem dúvida, não, e que bom que estamos avançando aos poucos, eu costumo dizer, às vezes a gente avança devagar, mas firme, é o que importa, de forma sólida, né, responsável, porque a gente não quer simplesmente entregar a criança, a gente quer que seja uma colocação com muito afeto, com muito cuidado, com pessoas que realmente estejam preparadas, né, eu, nós temos ainda dois minutinhos, doutora Nara, eu não quero deixar de falar de uma questão que me toca demais, que é a questão das devoluções, né, das devoluções. Nós temos esse levantamento dos números aqui no Estado de crianças durante o estágio de convivência, até durante o estágio de convivência eu entendo que é do jogo, sabe, mas o que realmente me incomoda demais, inclusive eu ingresso sistematicamente com ações de indenização, pedido de alimentos, dano moral, né, é a questão da devolução pós-sentença. Nós temos mapeados esses números no Estado, doutora Nara? Doutora Sinara, de forma objetiva para trazer os números, eu não tenho eles hoje aqui. Nós efetivamente temos um instrumento de monitoramento desta realidade. é uma situação bastante preocupante, nos preocupamos muito com isso, porque nós não queremos nenhuma devolução, nós queremos que as crianças e adolescentes sejam colocadas em família e que efetivamente dê certo, até porque, né, doutora, a adoção, ela deveria ser irrefogável, a adoção, assumiu como filho, nós temos filhos biológicos que têm algum relacionamento, mais difícil, alguma situação que se enfrenta, mas faz parte da vida, no momento em que se opta pela adoção, se passa por todo esse procedimento, se faz o estágio de convivência, a adoção é para toda a vida, né, doutora? Então, o que a gente quer é nenhuma devolução. Nós temos um expediente de monitoramento, mas mais do que levantamento de números, o que nós estamos trabalhando é buscar entender o porquê dessas devoluções, em cada um desses casos, para que a gente possa construir um trabalho de forma preventiva, de forma que isso não volte a acontecer. Nós temos, inclusive, o projeto pós-adoção, que nós temos uma parceria firmada com a ELO, para que, então, a gente possa acompanhar essas famílias, mesmo depois da sentença, mesmo depois do trânsito em julgado, até que a gente consiga enxergar que a relação se tranquilizou e a adoção efetivamente pode prosseguir de uma forma tranquila, que efetivamente o perigo da devolução não existe. Então, assim... Não há dúvida que eu preparo, né, é ali na habilitação para adoção, que o pretendente tem que ser muito esclarecido e tem que ser muito orientado, né, e muito bem avaliado, e, claro, o trabalho de pós-adoção. Realmente, essa parceria com a ELO, né, de outubro do ano passado, é um divisor de águas no sentido de dar, de oportunizar as famílias que adotam, né, este olhar técnico, este auxílio técnico para que realmente não seja no primeiro, na primeira dificuldade que venha a devolução. A gente percebe que realmente é uma questão de preparo, de esclarecimento. Doutora Nara, muito obrigada, a gente está ali, já passamos um minutinho, se deixar, sei que a gente fica horas falando sobre os temas, tem um monte de, são assuntos palpitantes e um monte de questionamentos. Eu não vou perguntar para o pessoal que está nos assistindo às perguntas, porque realmente fechou o tempo, mas quero lhe agradecer demais a sua disponibilidade e torno, eu quero fechar dizendo parabéns, parabéns pelo trabalho que a senhora, toda a sua equipe vem desempenhando, pelo menos durante o período que nós estamos trabalhando juntas, eu tenho visto o grande aumento de adoções, não só isso, mas a tramitação dos processos, então, fiquem registradas a minha admiração por toda a equipe, desejo um excelente trabalho para vocês, por parte do Ministério Público, eu me coloco à disposição, e quero fechar dizendo um feliz final de semana de adoção e que muitas novas famílias se completem, se encontrem. Doutora Nara, muito obrigada. Doutora Sinara, eu que agradeço a oportunidade, de igual forma, eu lhe parabenizo pela sua atuação na infância e na juventude e lhe proponho que a gente possa seguir com essa parceria, para que a gente possa trazer todos esses projetos, todas essas ideias que a gente não para de construir no âmbito da infância e da juventude, buscando a melhoria da vida das nossas crianças e adolescentes. Muito obrigada, doutora. Um bom dia. Até. Bom dia. Até. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto